Bom, então vamos começar falando aqui, ó, sobre o jornalista o Fernando Rocha, que já trabalhou muito tempo também na Globo e tudo mais, como apresentador, né, seria melhor a pronúncia dele em si, que ele colocou isso aqui nas suas redes sociais, lá no seu Twitter, lá na última, no último sábado, foi isso, sábado dia 28, se eu não estiver enganado, ele disse aqui, ó, pensando alto, né, e o Cássio, sei que a janela de transferências está fechada, mas pode ser um ótimo nome para o ano que vem, ou até o meio do ano, né, que eu acho que ele acabou esquecendo dessa questão. Então, ele colocou aqui, ó, fica a dica, Pedrinho, e assim, nos comentários, até deixei aqui um do primeiro, ó, Cruzeiro GG, por exemplo, ó, que falou um pouco sobre essa questão, né, sobre o Cássio, que ele só poderia estar de brincadeira, que ele vem falhando nos últimos jogos e tudo mais, e é um ponto a ser levado em consideração, que é óbvio, né, toda vez que fala do nome do Cássio, não tem como você lembrar, esquecer, quer dizer, dos momentos que ele teve ruins pelo Corinthians nos últimos anos, até porque, não foi à toa, no último jogo contra o Fluminense, ele ficou no banco de reservas, e o Carlos Miguel, que é um goleiro muito bom, na minha opinião, com muito potencial de assumir essa função, foi o titular nessa partida, que o Corinthians venceu por 3x0. Então, assim, é goleiro que tem 17 jogos nesse ano, sempre uma média de 65, 58 jogos por temporada pelo Corinthians, desde quando chegou em 2013, em 2012, melhor dizendo, então tem mais de uma década, 12 anos, indo para a 13ª temporada consecutiva com a camisa do Corinthians, então tem sim essa identificação. O contrato dele vai até o final dessa temporada, teria um salário gigante, tá, na casa de 1 milhão de reais por mês, e é igual, é, eu falei aqui, né, poderia chegar, por exemplo, no meio do ano, até porque no Brasileirão ele fez apenas 3 jogos, então poderia jogar, no máximo, até 7, se o Carlos Miguel assumir realmente essa função, que eu não acho que ele deve sair do gol no próximo jogo, até porque foi bem, né, o Corinthians não sofreu gols, pode ser, então, que o Cássio chegue na janela do meio do ano, e não tenha completado todos esses jogos, e fique dependendo a disposição do mercado. Então tem alguns pontos positivos e negativos, o positivo aqui é, o Cássio é um goleiro horrível e tudo mais, que, nossa, só vem falhando nos últimos anos, eu discordo, tá, gente, até porque é um goleiro com 36 anos de idade, jogando há vários anos no clube, e é normal ter essa oscilação. Vocês vão lembrar, por exemplo, o Fábio em 2021, 2022, não, 2020 e 2021, quando o Cruzeiro estava na Série B, tinha alguns lances que o Fábio falhava, né, e olha que ele estava com essa idade aqui, 36, 37, muita gente falava, nossa, está na hora de aposentar e tudo mais, é óbvio que o Fábio, na minha opinião, ele é até melhor do que o Cássio, tá, gente, eu acho que não tem nem comparação, eu acho o Fábio tecnicamente muito melhor, muito, muito melhor mesmo. E, só que, tinha alguns momentos de falha, e olha ele, por exemplo, ganhando a Libertadores com 40 anos de idade, na minha opinião, do mesmo nível que ele era lá da Copa do Brasil de 2018. Então pode ser que uma mudança de ambiente faça bem pro Cássio, nesse caso. Só que aí, na minha opinião, um investimento tão alto, por exemplo, em relação a salários, pode ser que o Cruzeiro tenha algumas opções melhores no mercado, tá. Não acho, por exemplo, o grande que chegou do Grêmio, ou até o Anderson, goleiros ruins, não acho. Eu acho que o Anderson, inclusive, na minha opinião, seria o titular, e você mantendo ele, né, pros próximos jogos, daqui pro meio do ano, pode ser que ele consiga, né, realmente exercer essa função muito bem. Então, não acho o Anderson ruim, e mesmo, ah, o Cruzeiro vai fazer muitos investimentos, tá. Mas eu acho que teria mais prioridades hoje no elenco do que uma contratação de um goleiro. O Anderson, na minha opinião, não é um goleiro que vai comprometer nos jogos e tudo mais. Até porque o Rafael Cabral não era um goleiro que comprometia em vários resultados, mas tinha um jogo ou outro que trabalhava falhando, né, e custava alguns pontos para o Cruzeiro, como foi nesse ano ou no ano passado também, principalmente nos clássicos. Então, o caso, Gustavo, você aceitaria no Cruzeiro em si? Somente se os goleiros do Cruzeiro não derem conta do mercado, porque senão eu prefiro manter as opções caseiras. E aí, se for para contratar um goleiro, na minha opinião, inclusive, tem outras opções que eu acho melhor do que hoje, né, do que o Cássio, que eu vou comentar aqui no decorrer desse vídeo. Para terminar aqui com vocês, eu quero falar sobre a situação envolvendo o Cássio, né. Só vou deixar aqui, ó, algumas matérias falando sobre ele, depois da derrota para o Argentino Júnior na Sul-Americana, onde foi uma falha do Cássio, não sei até que ponto, mas a torcida tem cobrado bastante nos últimos jogos, ó. Cássio desabafa e cogita saída, né. Tudo de errado que acontece no Corinthians sobra para mim. Disse, então, nessa última derrota, nesse último dia 23, onde um dos trechos, né, dessa entrevista, que ele fala sobre uma possível saída depois do jogo, ele falou o seguinte, ó. Eu vou estar ali, sou o capitão do time, o jogador mais velho, às vezes é difícil, tem a questão do ser humano e eu erro. Não me eximo de erro, né, falo mesmo. O treinador é quem decide, o presidente é quem decide. Se eu estiver atrapalhando o Corinthians, se não estiver agradando, para mim está muito difícil também. Tudo de errado que acontece no Corinthians sobra para mim. O time leva gol e a culpa é do Cássio, toma um gol de pênalti e a culpa é do Cássio. Sou honesto, né, nas coisas que falo, tenho a humildade de saber quando erro. Confesso que é um momento difícil e tudo mais, e ele fala sobre as questões e coloca na disposição, né, que se a diretoria entender que o melhor para o Corinthians é a sua saída, que ele sairia do time, por exemplo, nessa atual temporada. Declaração forte, né, porque a torcida do Corinthians também já não está tão satisfeita com goleiros de 36 anos de idade, que vem falhando desde a última temporada. É aquela coisa, né, eu sempre brinquei. O Cássio, por exemplo, dentre os goleiros que eu lembro que na época ali, que ficaram muitos anos no mesmo clube, né, o Marcelo Groi, o Fábio, o Cássio, até o Vitor também do Atlético Negro, eu sempre falava, cara, o Cássio, dentre todos, ele é o piorzinho, vai, porque ele erra em alguns lances e tudo mais. Eu sempre zoava muito, meus amigos correntianos mesmo, com essa questão do Cássio, só que, pô, né, é um goleiro que, mesmo com essa idade, joga, assim, em alto nível, tem algumas defesas que ele faz que simplesmente é sensacional, tá longe de ser um goleiro ruim, né, muito longe mesmo. Só que aos 36 anos de idade, nessa situação que ele está no Corinthians, eu, sinceramente, não cogitaria uma possibilidade dele deixar, né, o clube, até porque, vamos combinar, né, o Cássio teve seus momentos de baixos ali desde, ah, 2016, ele errou algum ano, 2017, ok. Só que não é nesse nível que ele tá errando agora. Certamente uma mudança de ambiente faria bem para, acho que para todo mundo, né. Agora, se eu aceitaria ele no Cruzeiro ou não? Olha, aí já é uma grande questão. Primeiro, já trouxe o Granto, que veio do Grêmio, então, será que vai trazer mais um goleiro? Aí eu já não sei. Se o Cruzeiro não se encontrar nessa opção de gol, porque até abrir a janela, que vai ser no mês de julho, que poderia ter essa chegada do Cássio, aí, se o Cruzeiro não encontrar nenhuma opção, acho que pode acabar sendo uma alternativa. Até porque dentro do Cruzeiro tem um monte de corintiano mesmo, né, já deve ter uma conversa com o Cássio, mesmo que seja entre amigos, já conhece aí todo mundo, o Paulo André, o Elias, enfim, o próprio Ronaldo. Então, não seria loucura de se imaginar algo desse cenário. Vamos esperar para ver. Não sei até que ponto também eu falo, nossa, acho que o Cássio seria todas as soluções dos problemas. Se for para ele jogar o que ele está jogando no Corinthians, não. Mas, claramente, na minha opinião, é muito mais essa mudança de ambiente que deve também ser necessária, né? O cara está no clube desde 2012. Essa questão eu acho bem complicada, porque 12 anos, né, quase 13 temporadas seguidas, sem o titular. Bom, então, eu quero começar falando sobre a situação envolvendo o Cássio, até porque, né, vai destacar algumas questões que o... Vamos colocar assim, o dono do Cruzeiro poderia buscar um novo goleiro? Eu acho que sim, só que, assim, eu vejo que o Cássio poderia ser um investimento mais alto, tudo mais, comparado com o que seria de outras opções. Pô, eu já até comentei isso aqui com vocês. Enfim, nessa especulação do Cássio tem tomado força, até porque tem um, acho que um pouco mais de 15 dias, né, que começou a ter essas especulações, e nos últimos dias, então, tem se falado que realmente pode acabar acontecendo um avanço nessa história, e eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes. O Cássio, então, que tem 36 anos, tem sido reserva do Corinthians nos últimos 4 jogos, até porque ele falhou, né, naquele jogo na Sul-Americana contra o Argentino Júnior, e aí ficou como reserva nesses últimos jogos, com o Carlos Miguel fazendo ótimas defesas, inclusive no último jogo, agora, no meio de semana, na terça-feira também, com o Corinthians vencendo fora de casa, tipo o Nacional, né, pela Copa Sul-Americana, e aí, então, o Cássio hoje é um reserva imediato. A grande questão que fica é o seguinte, o Corinthians vai aceitar essa liberação, o Cássio teria esse interesse de se mudar para o Cruzeiro, teria todos esses pontos a serem envolvidos, eu acho que, nesse momento, o Anderson gosta dele, não vejo como uma necessidade urgente para trazer um novo goleiro. É claro, se o Anderson, por exemplo, se desona, e o Cruzeiro tem uma janela fechada, o que que faz, né, quem queria buscar? Aí eu entendo essa preocupação, porque se você for analisar, gol é desse jeito, né, você tem três opções ali que seriam para brigar pela posição, com apenas uma vaga. Acaba que tem esse receio muito grande, que é raro de acontecer, né, de você perder um goleiro e ter que usar um cara da base, mas, às vezes, pode ser que aconteça, e o Cruzeiro poderia buscar um novo goleiro. O Cássio, que tem um salário bem alto no Corinthians, tá, até pela identificação com o clube, são aí 12 temporadas consecutivas, acho que seria um salário, tranquilamente, perto da casa, de um milhão de reais por mês, ou menos, mas, às vezes, assim, muito alto, né, 800 mil, 750, que ele teria no Corinthians, pelo menos de algumas especulações que tivemos recentemente. E com esse valor, com certeza, dava para trazer o Fábio, né, até porque o Fábio não tem um salário desse tamanho lá na equipe do Fluminense. É alto, mas não chega a esse nível, pode deixar a sua opinião aqui embaixo também nos comentários, o que você tem a dizer sobre o Cássio. Se aceitaria, não aceitaria, se acha que é o melhor buscar algumas outras opções. E agora, também, em relação ao Fábio, né, se poderia ser uma alternativa viável ou não para o Cruzeiro, de olho nessa atual temporada. Então, a gente dá uma sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado também para vocês da Máxima FC, onde eu quero deixar em destaque aqui alguns jogos desse meio de semana com 500 reais em premiação gratuitamente. Se você manja de bolão e de palpite, você tem aí essa chance de pegar uma fatia desses 500 reais, colocando seu palpite nesses seguintes jogos que vão estar aparecendo aqui na tela para vocês, né, principalmente do futebol alemão e do futebol francês nesse meio de semana. Então, você dá ali o seu palpite, acha que esse jogo vai ficar 2x0, acha que vai ficar 3x1, você ativa também as opções de odds para mostrar quem que é o favorito, quem que não é, para vencer cada um desses jogos. E eu vou deixar, então, o link aqui embaixo na descrição. Clica lá, faz seu registro, que é bem simples, né, 30 segundos você já faz o seu cadastro e coloca o seu palpite nesses jogos. Ainda ajuda aqui o canal com a parceira aqui, a Máxima FC. Então, bora aqui falar sobre a situação envolvendo o Fábio. Bom, onde, em comparação, né, o que seria o Cássio com o Fábio agora que está no Fluminense, a grande questão é a fase que cada um vive. Porque, se por um lado, o Cássio tem sido uma reserva, é a mesma coisa você tentar trazer um goleiro, por exemplo, que tem jogado com uma frequência muito boa e com um contrato longo, que é a mesma situação do Fábio lá no Fluminense. Porque ele tem contrato até o final de 2025, não acho, inclusive, que ele vá se aposentar por agora. E até a questão da idade surpreende bastante, né, pelo que ele tem jogado. Parece que é realmente igual o vinho, né, com mais tempo vai ficando cada vez melhor. Tem aí 43 anos de idade e uma fase sensacional. 17 jogos nesse ano, 67 que o ano passado e outros 61 pelo Fluminense há dois anos, né, quando ele foi contratado em 2022. E o Pedro Lourenço, inclusive, é próximo do Fábio. Até deixei aqui algumas matérias na época do Pedro Lourenço falando, né, que não gostou, de como que foi a saída, onde ele disse que faltou respeito, né, com o Fábio quando teve aquela saída na época. E, enfim, dá pra ver que ele tem sim essa identificação. E tem algumas figuras que são bem carimbadas que são próximas do Pedro Lourenço. Um deles, inclusive, é o Aleixão do Matos, que já era de se esperar que seria contratado. Inclusive, até muita gente também não ficou com o pé atrás dessa volta do Matos, porque era o Pedro Lourenço que, o cara cruzeirense, né, não é?